Música Vem baga a lenha rojão, traz a lenha fruta, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de goiô, é curtir o verão Vem baga a lenha rojão, traz a lenha fruta, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de goiô, é curtir o verão Vem baga a lenha rojão